Fala galera, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e nesse vídeo aqui hoje a gente vem falar sobre o Google Ads 2021. Se você nunca anunciou no Google e quer aprender passo a passo, direto na tela, como fazer os seus primeiros anúncios, fica comigo nesse vídeo até o final. Todos os anos eu venho aqui e faço regravações sobre o Google Ads porque ele vem se atualizando constantemente e precisa sim ser atualizado também esses vídeos. Se você for olhar aqui no canal, todos os anos eu venho fazendo aqui vídeos para vocês. Então fica ligado que aqui você vai aprender desde o zero, do incrível zero mesmo. Essa é a ideia desse vídeo e você agora vai poder anunciar o seu produto e serviço. Beleza? Então, saca só! Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer para entrar aqui nesse link aqui embaixo na Tribo Raiz. É um grupo exclusivo do Telegram, onde eu só publico lá coisas exclusivas para a galera que realmente quer acompanhar esse canal aqui de perto, tá certo? E outra grande novidade é que a gente está com uma loja online de camisetas personalizadas. Essa daqui que eu estou vestindo, vou mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui? Da W Tattoo Studio. O estúdio de tatuagem, é isso mesmo. Essa é a nova empresa do grupo W Pro, tá? Envolve arte, envolve tatuagem, é o que a gente gosta de fazer no nosso dia a dia. E aí, lá na W Tattoo Studio, online, você vai poder comprar a sua camisa exclusiva, personalizada. E o melhor é que essa camisa, ela é da Reserva. Isso mesmo, da marca Reserva. A Reserva vai fabricar essa camisa e vai mandar para a sua casa. E as estampas que estão lá foram criadas pelos nossos tatuadores lá do estúdio, tá? Quem não sabe, a gente abriu um estúdio de tatuagem muito irado, muito massa. Nada a ver com marketing digital, né? Mas é algo que envolve arte, que também está aí no meio do marketing. Beleza, galera? Então, não esquece. Entra nesse link aqui, confere as estampas da W Tattoo Studio muito iradas. Camisas exclusivas que você não vai ver em nenhum canto. E pelo preço joia, o preço massa. E a Reserva que vai produzir, aqui atrás da blusa tem a marca Reserva. E você já sabe que a marca Reserva é top, é show de bola. Então, compre aí a sua. E vamos agora parar de propaganda aqui e vamos direto para o vídeo, que é o que interessa em principal. Como esse vídeo é para iniciante, eu não posso deixar de dizer o que é a plataforma do Google Ads. O que é que ela faz? O que é que ela pode trazer para você de vantagens, tá? A plataforma do Google Ads é simplesmente uma dashboard de anúncios. Onde você pode anunciar no Google, você pode anunciar no YouTube, você pode anunciar na rede de pesquisa do Google, com anúncios em display, etc, etc. São muitas essas possibilidades, são muitos os formatos. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai aprender passo a passo, direto na tela, como criar um anúncio do tipo texto. Que é um anúncio que vai aparecer lá na busca do Google em primeiro lugar. Então, galera, como o vídeo é do IncrevaZero, eu vou te ensinar desde o processo da criação do e-mail. Porque até para criar e-mail, muda. Então, vamos lá. Estou aqui com o Google aberto. Vou clicar aqui em cima em Gmail. Ou então, você vai digitar aqui na busca, gmail.com. Ou então, digita lá em cima e entra para criar um Gmail. Gmail.com. Então, entro aqui, você vai criar o seu Gmail aí. Se já tem, pode utilizar, beleza? Então, vamos lá. Criar a conta. Para mim. Se tu botar para gerenciar meu negócio, o Google vai querer que tu faça o Google Suite. Então, coloca para mim. Para ser tipo pessoa física, entendeu? Então, vamos lá. Vou botar aqui meu nome. Afonso Alcântara. Vou digitar aqui Afonso Alcântara 2021. Vou fazer aqui minha senha. Próxima. Aqui é opcional. E-mail de recuperação é opcional também. Meu aniversário. Se quiser me dar um presente. Já estou ficando velho. 1988, 8. Revelei minha idade. Próxima. E ok. Concordo. Parará, parará. Salvei aqui minha senha. E vamos nós. Conta do Gmail criada. Do zero. Do incrível zero. Gosto de falar sempre incrível zero. Volta para o Google. Digita aqui. Google. ADS. Beleza? Você pode clicar aqui no anúncio. Ou então vai aqui ó. No ads. Google. .com Clica aqui. Vai abrir essa tela. Pode ser que essa tela mude. Mas agora como você tem um Gmail. Clica aqui em. Comece agora. É o seu primeiro acesso. Então vamos lá. De cara. O Google Ads vai te jogar para uma versão. Express. E aí. Você não vai ficar no Express. Porque o Express não te dá todas as funções. Então não vale a pena. Aí galera. Você vai descer aqui. Aí tem aqui ó. Alternar. Para o modo. Especialista. Não clica aqui em próxima. Não clica. Certo? Alternar. Para o modo. Especialista. Clica aqui. Beleza? E segue. Está vendo que aqui em cima. Eu já estou logado com minha nova conta. Afonso Alcântara 2021. Vai demorar um tempinho. Porque você está abrindo a conta pela primeira vez. Mas já de cara. Ele vai te dar aqui. Para você configurar a sua campanha. Então a gente tem aqui. A meta. O objetivo de campanha. E aí. Para exemplificar vocês aqui. Vou falar sobre um pouco. Sobre esses objetivos de campanha. Está certo? Aqui é o tipo de objetivo de campanha. Vendas. Leads. Tráfego. Consideração do produto e marca. Alcance. Promoção de app. Visitar lojas físicas. E promoções. E criar uma campanha sem meta. Venda. É quando você quer criar uma campanha de conversão. Você quer que a pessoa compre. E isso. Represente um CPA. Um custo por aquisição. E é quando você quer gerar. Potencial cliente para o seu negócio. Pessoas interessadas. Tráfego. É quando você tem um site. O link para o WhatsApp. O Instagram. Que eu não aconselho colocar aqui. Mas dá certo. E quer gerar tráfego para ele. Certo? Consideração de marca. E produto. É para que as pessoas possam lembrar. A sua marca. Ela tem que ser lembrada. E para que isso seja lembrado. O Google vai ficar insistentemente. Entregando a sua mídia. Para a mesma pessoa. Consideração de marca. Vai causar isso. Alcance. No caso. É que se você quiser alcançar. O maior número de pessoas possíveis. Não necessariamente. Essas pessoas. Vão ter um reconhecimento de marca. Mas foi entregue para muita gente. Promoção de app. É quando você tem um aplicativo. E quer que as pessoas instalem ele. Então. Promoção de app. É isso daqui. Vai gerar aqui. Direto para. A loja de aplicativos. Para a pessoa baixar. Certo? E aqui. Visitas e locais. Pode estar relacionado com o Google Meu Negócio. Seria essa opção aqui. E aqui. Criar uma campanha sem meta alguma. Nesse caso específico. A mais utilizada do Google Ads. Sem dúvida. É o tráfico de site. É a pessoa buscou lá no Google. Encontrou o seu anúncio entre os primeiros. E aí ela vai acessar o seu site. E vai simplesmente. Comprar o seu produto. O seu serviço. O que você queira mostrar para essa pessoa. Então. Aqui. Como o vídeo é básico. Para iniciantes. 2021. Google Ads 2021. Quando você estiver em 2021. Esse vídeo está sendo postado agora. Em 2020. No final de 2020. Não muda mais a plataforma. A partir de novembro. Se mudar. É um botãozinho aqui. Outro ali. Já foi feita. A última atualização do ano. Então. É isso que vai aparecer para você. Beleza? Clica aqui em tráfego de site. Ele vai perguntar aqui para você. Selecione um tipo de campanha. Rede de pesquisa. Ou rede de display. Aqui o Google. Tem até um erro aqui. Né? Está em inglês aqui ainda. E aqui está aparecendo em português. Presta atenção Google. Corrige isso. Então galera. A gente quer que apareça. Na busca do Google. Certo? Então é rede de pesquisa. Mas Afonso. O que é rede de display? Rede de display. São sites parceiros. Do Google. Onde eles têm uma rede. De parceiros. De outros sites. Que exibem anúncios. Em display. Tanto é que você está acessando um site. De repente aparece uma propaganda lá para você. Ali pode ser. O Google Adsense. O Google Ads. Mostrando para você. Uma propaganda. Quem anuncia. Os parceiros do Google. Recebem através do Google Adsense. Para mostrar esses anúncios. Nos sites deles. E você como anunciante. Anuncia através do Google Ads. Mais conhecido como Google Ads. Beleza? Entendido aí? São anúncios em imagem. Em display. Aqui. É rede de pesquisa. A gente vai anunciar. No tipo texto. Beleza? Clica aí. Aqui. Você vai botar o site da sua empresa. Como exemplo. Eu vou utilizar o site da WPRO Marketing Digital. Que é a nossa agência de marketing digital. Que faz esses serviços para os clientes. Então eu vou colocar aqui meu site. TPS. Dois pontos. Barra. É WPRO.com Lembrando que se o seu site. Não tiver. O HTTPS. Ele vai ficar só. HTTP. O que é isso? O HTTPS. Ele serve para sites. Que tenham criptografia. Certificado. SSL. Que é um certificado de segurança. Que ele criptografa. Aqueles dados. Que estão naquele site. Se houver uma transmissão. De cartão de crédito. Ou de qualquer dados. Entre um servidor. E outro. Entendido aí? Então observe ao entrar no seu site. Se ele tem esse S aqui. Se não tiver. Ele não tem SSL. E se não tiver. Coloque. Porque isso. É uma coisa que o Google. Dá ponto positivo. Beleza? Aqui embaixo. Você tem a opção. De acompanhar. A conversão de tráfego. Para o seu site. Você criar uma conversão. O Google. Vai gerar. Um código. Que você vai colocar. No read. Do seu site. Se você não for programador. Segue aqui. Em continuar. Vai ser mais fácil. Mas se você sabe. O que é que eu estou falando aqui. Cria. Em criar uma ação de conversão. Dessa forma. O Google vai entender melhor. Se as pessoas realmente. Estão acompanhando o seu site. Tá certo? E criando conversão. Dá para fazer também. Aí. Um remarketing bom. Beleza? Continuar. Então vamos lá. Campanha do tipo pesquisa. Meta. Tráfego do site. Aqui eu defino uma campanha. Para. Essa configuração. Marketing digital. E vou seguindo aqui. Temos mais duas opções. Redes. Rede de pesquisa. E rede de display. Vamos lá. Para vocês entenderem. Esses dois itens aqui. Que são muito importantes. Rede de pesquisa. É Google. É o cara que está buscando aqui. No Google. No Google.com. Vai digitar aqui. Por exemplo. Criação de sites. Em Fortaleza. Beleza? Olha quem apareceu aqui. Em primeiro. Somos nós. Wpro.com. Então. Nosso anúncio. Está acima de todos os outros sites. Por quê? Porque ele está bem otimizado. Então. É isso que você vai aprender. Beleza? Então. Aqui. É anúncio do tipo texto. Com pesquisa. E temos aqui. Opa. Voltando aqui. Para o Google. A rede de display. Que é aquela que você está. Tipo aqui. No. G1.com. Da Globo. Né? E aparece um anúncio para você. Eu vou mostrar aqui. Para que você possa entender. Se eu descer mais um pouco. Deixa ele carregar aqui. Paraná. Internet que está um pouco lenta. Para variar. Vamos lá. Aqui a gente tem um anúncio do Google. Do tipo display. Né? Está vendo aqui esse vinho. Mas esse não é do Google. Vamos ver se a gente acha aqui um do Google. Por que eu estou atrás? Pronto. Apareceu aqui. Está vendo aqui das americanas? Aqui no canto direito. Você vai ver que é um anúncio do Google. Está vendo? Ele sempre vai aparecer aqui em cima. Beleza? Que é do Google. Esse é um anúncio do tipo display. Fechado. E tem um anúncio de display. Do tipo texto. Que ele vem de aparecer a imagem. Vai aparecer um texto. Certo? Geralmente é utilizado mais para anúncios. Para mobile. Para celular. Então vamos continuar aqui. Esses dois itens. Galera. É o seguinte. Você só ativa esse anúncio do tipo display. Se você tiver um orçamento. Acima de 100 reais por dia. Por que? Porque é interessante que você fique na pesquisa do Google. Que é o que vai mais rentabilizar para você. Se você deixar só aqui na rede display. Tendencialmente o Google vai buscar pessoas. Que estão interessadas. Mas que não estavam lá buscando no Google. Entendeu? Então deixa a rede de pesquisa. Orçamentos de abaixo de 100 reais. Por dia. Deixa só. Rede de pesquisa. Se você tem um orçamento maior do que esse. Ativa aqui. O incluir a rede display do Google. Beleza? Mais configurações. Aqui eu posso definir uma data de início. Uma data de término para minha campanha. Isso é uma decisão pessoal. O Google não funciona igual ao Facebook Ads. Que tipo a campanha começa bem e depois cai. Não é assim. Ele fica constante. Isso é muito bom. Então vou deixar aqui ilimitado. Opções de URL também não vou definir. Pode deixar em aberto. Programação dos dias que vai aparecer. Eu quero o meu anúncio só de segunda a sexta. E dentro do meu horário comercial. Por exemplo. Vamos colocar das 8 às 18 horas. Pegar aqui 18. Beleza? Às 18 horas. E vou adicionando aqui. Sábado e domingo. Eu posso atender. Um exemplo. Tá pessoal? Das 10 às 12. Pronto. Sábado e domingo. De 10 às 12. Você que vai definir. De acordo com o seu horário comercial. Ou não. Se você quer 24 horas. Deixa desabilitado aí. Todos os dias. De 0 às 00 horas. Beleza? E aqui galera. É o principal. Sem dúvida. Uma das coisas mais principais aqui da campanha. Se o seu orçamento é baixo. Jamais deixe Brasil. Insira um outro local. Eu. Tenho uma agência em Fortaleza. Em marketing. De marketing digital. Então. Por que que eu vou anunciar. Para o Brasil todo. Se eu poderia pegar meus clientes aqui em Fortaleza. Porém. O meu serviço permite eu anunciar para o Brasil todo. Permite. Eu consigo. Mas. Meu orçamento não é tão alto assim. Eu vou gastar 50 reais por dia. Vou botar no Brasil todo. Eu poderia pegar mais o pessoal daqui mesmo. Isso vai depender do seu orçamento. Se você atende o Brasil todo. Se você quiser colocar mais de uma cidade. Pode? Pode. Eu quero botar também em São Paulo. Então. Está aqui São Paulo. E vou botar aqui. São Paulo. Beleza? Aqui tem. As opções de local. Aconselho você deixar. Por padrão. Essas opções aqui. Que já tem dizendo aqui. Recomendado. Não mexe nisso. É para nível mais avançado. Certo? E aqui galera. Por padrão. Está vendo que vem português e inglês. Né? Então. Mata o inglês. Deixa só português. Eu quero só pessoas que falam português. E. Público alvos. Público alvo. Né? Você pode fazer segmentações aqui. Mas também. Só aconselho eu mexer nisso. Se você tiver um orçamento. Acima de 100 reais. Se você vai segmentar. Bem a sua campanha. Se você não vai segmentar. Acima de 100 reais por dia. Não mexe nisso. Pode ser que você. Restrinja muito a sua campanha. E ela não obteia cliques. Beleza? E aqui. Eu venho aqui. Com meu orçamento. Aqui eu vou dizer a moeda. Né? E basta dizer uma vez. Tá? Eu vou dizer que eu vou gastar 50 reais por dia. Por exemplo. Vou botar até um valor menor. Porque o pessoal diz. Ah. 50 reais por dia. Eu não tenho como. Valor mínimo para anunciar no Google Ads. Com algum resultado. Pelo menos 15 reais. Menos que isso nem começa. Tá certo? Não funciona. E aqui galera. Em qual médica. Você quer focar. Eu quero focar. Em parcelas de impressões. Ou cliques. Pesquisa do tipo texto. Sem dúvida. É cliques. E aqui. Eu posso definir. Um custo máximo por clique. Um CPC máximo. Tendencialmente. Eu gosto de colocar aqui um real. A máquina. O sistema vai definir. Até um real. Os cliques. Pode ser abaixo de um real. Eu estou dizendo que o teto é um real. Tá certo? Mas como também. Eu posso dizer que meu teto é 50 centavos. Mas porque eu coloque um real. Porque se eu colocar muito baixo. Não vai girar. Então bote um real. Pelo menos. E depois você vai observar. Após três dias. Qual é o CPC médio. E é o que o anúncio vai entregar. Beleza? Então sigo aqui. Para não confundir vocês. Para não confundir vocês. Mais configurações. Aqui. Deixe por padrão. Também. Esses dois itens. Site links. É uma aula mais avançada. Não é tão difícil. Mas também não vou falar aqui. Se você quiser se aprofundar. Nesses itens aqui. Eu já fiz outros vídeos. Falando sobre todos os três. Beleza? Salvar e continuar. E agora. A gente vai configurar o nosso anúncio. Então vamos lá. Aqui eu posso definir um nome. Para o meu grupo de anúncio. Pode ser tipo. Grupo. 01. Você que vai definir isso. E aqui. Com base no meu site. O Google já deu. Algumas palavras chaves. Mas não está completo. O que eu aconselho para você. Você clica aqui em ver palavras. Deu muito pouco. Então como é que você faz. Existe uma ferramenta do Google. Chamada. Planejador de palavras chaves. Na verdade ele só vai aparecer. Depois que você fizer esse processo. Eu vou mostrar para você no final do vídeo. Mas por enquanto. Coloca aí umas 30 palavras chaves. Que você acredita que seja ideal. Então. Eu vou escrever aqui. Por exemplo. Criação de sites. Marketing. Digital. Criação de sites. Em Fortaleza. Beleza. Essas são algumas palavras chaves. Você vai fazer uma lista. De. Pelo menos 30. Do que você acredita que seja. As buscas das pessoas. Depois eu vou te mostrar uma ferramenta. Que ela vai te dar. Realmente o que as pessoas estão buscando. E qual a audiência de cada um. Se chama planejador de palavras chaves. Mas antes. Eu preciso te explicar isso daqui. Exatamente isso daqui. Certo. Esses itens aqui. Palavra chave. De correspondência ampla. Palavra chave. De correspondência de frase. E palavra chave. De correspondência. De correspondência. Exata. O que isso quer dizer Afonso. Quer dizer o seguinte. Se eu colocar. Apenas assim. Criação de sites. Se alguém buscar tipo. Criação de porcos. Vai aparecer meu anúncio. Então. O que é que eu faço. Eu coloco entre aspas. Certo. O que a pessoa digita lá no Google. Antes dessa palavra. Ou depois. Tipo. Criação de sites. Branco. Criação de sites. Vermelho. Antes ou depois dessa palavra. Assim ó. Meu anúncio vai aparecer. Por que. Eu defini. A palavra chave. É. Criação de sites. Entre aspas. Agora Afonso. Se eu colocar. Dessa forma aqui ó. Marketing digital. Vou pegar aqui. O colchete. E vou colocar. O meu anúncio. Só vai aparecer. Se eu colocar. Se o cliente no caso. Né. Estiver buscando. Exatamente. Somente. A palavra. Marketing digital. Nada depois dela. Nada depois daqui ó. E nada. Antes daqui. O anúncio não vai aparecer. Porque eu quero só. Marketing digital. Porém. Se eu colocar. Todas as minhas palavras chaves. Entre. Cochetes. Eu vou. Filtrar muito minha campanha. E não vou ter tanto resultado. Certo. Porque as pessoas. Buscam termos. Adjuntos. Tá certo. Então. Aqui. É o que você digitar. Após. No caso. O cliente. Ou antes. Certo. E o outro. Você. Acabou de ver o exemplo. Tá certo. E aberto demais. Vai fazer com que. Meu anúncio. Vá para qualquer coisa. Fortaleza. Então. Aqui. Você vai escrever. Várias palavras chaves. Você vai escrevendo aí. E o sistema vai. Computando aqui. Tá certo. Então. Vamos colocar aqui algumas. Criação de sites. Em Fortaleza. Criação. De websites. Que seria. Um outro. Um outro formato. Desenvolvimento. Gerenciamento. De sites. Gerenciamento. De redes. Sociais. É. Gerenciamento. De anúncios. É. No Google. Né. Gerenciamento. Gerenciamento de anúncios. Se eu botar Google. Ele vai travar. E vou fazendo essa listagem. Beleza. Vou aqui. Em salvar e continuar. Certo. E aqui. A gente vai configurar. O nosso. Texto do anúncio. Ele vai mostrar. Exatamente. Como é que está aqui. Primeiramente. Aqui é o URL. Final. Tá. URL de visualização. E aqui os títulos. O primeiro título. De um anúncio. Vai ser. Criação de sites. Em Fortaleza. Observe. Que aqui tem um. Contador de palavras. Chaves. Na verdade. De letras. Né. E aqui. Eu vou botar. Tipo. Wpro. Marketing. Digital. Vou colocar. Desenvolvimento. De sites. Sites. Em Fortaleza. Websites. Em Fortaleza. Tudo isso. Galera. São palavras. Chaves. De raiz. Que realmente. De raiz. Indexam. Porque eu estou. Botando Fortaleza. Porque eu quero. Que essa palavra chave. Suba. O meu índice de qualidade. Do anúncio. Então é importante isso. E observe. Que cada. Palavra. Ela começa. Com a letra maiúscula. Segundo. O Google. Isso aumenta. O índice de qualidade. Do anúncio. A chance. Das pessoas. Clicarem. Então. Sempre comece. As palavras. Com a letra maiúscula. Beleza. Vou botar aqui. Mais uma. Criação. De sites. Profissionais. Deu certinho. E por aí vai. Você pode criar. Vários títulos. O Google. Vai. Ordenar. Isso daqui. De acordo. Com a busca. Da pessoa. E essas frases. Vão aparecer. De forma. Ideal. Para essa pessoa. Que está buscando. Então. Aqui vou colocar. A descrição. Desse anúncio. Tipo. Criação. De sites. Em Fortaleza. Conheça. A W Pro. Marketing. Digital. Solicite. Seu. Orçamento. Vamos lá. Galera. Eu vou te dizer. Aqui. Um índice de qualidade. Importante. Aqui. Que a gente está configurando. Tá certo. Sites. Websites. Profissionais. Institucionais. Institucionais. Para. Empresas. Conheça. É. Nosso trabalho. Agora. Acesse. Certo. Então. Vamos lá. Falar aqui. De índice de qualidade. De anúncio. Palavra chave. Palavra chave. Palavra chave. Chamada para ação. Palavra chave. Palavra chave. Palavra chave. Aqui. Saiu. O A para cá. Profissor. Nice. Palavra chave. Chamada para ação. Chamada para ação. Criação de site. Na descrição. Criação de site. Aqui no título. É. Palavra chave na descrição. Palavra chave no título. O que é que isso faz? Aumenta o índice de qualidade do meu anúncio. Significativamente. O que isso quer dizer Afonso? Quer dizer que eu vou pagar menos por clique. E vou ficar em primeiro. Como vocês viram lá na busca que eu fiz. Então. Estou pagando menos. Com o índice de qualidade. Lá em cima. Concluído. Vou salvar e continuar. E aí. E agora ele vai para. Confirmações de pagamento. Beleza. Brasil. Né. Lembrando que você não consegue mais alterar isso daqui. A moeda que você escolheu lá no começo. O horário. Se você tiver aqueles cards que tem códigos. Com promocional do Google. Coloca aqui. Essa é a hora. Certo? E bota aplicar. Sim. Eu quero receber dicas de desempenho. Não. Não quero receber dicas de desempenho. Eu aconselho você. Colocar. Não quero receber dicas de desempenho. Assiste os vídeos do canal. Que você vai se dar bem. Certo? E aqui galera. Informações gerais. Você é pessoa física. Ou você tem uma empresa. Tem uma empresa. Então. Taca o CNPJ aí. Da sua empresa. Coloca o seu endereço. Tá. Eu vou até seguir aqui. Para vocês. Verem como é. Verificar. Configurando o pagamento. Né? O endereço. Já puxou aí. Todo o nosso endereço. Da nossa empresa. E aqui. Você vai botar. Pagamentos automáticos. Ou manuais. Automático. É cartão de crédito. Certo? Você vai colocar o seu cartão de crédito aqui. Não tem problema. É seguro. Certo? Ou se você não tem cartão de crédito. Não quer usar. Coloca. Pagamentos manuais. Lembrando galera. Aqui no automático. Essas são as bandeiras que aceita. Tá? Manuais. É boleto. Vamos dizer que eu quero colocar 100 reais. E aqui. Eu vou adicionar um novo. Uma nova forma de pagamento. Pode agora também. Essa é a novidade. Também. Adicionar pagamentos via mercado pago. Isso não tinha antes. Certo? Então. Eu estou selecionando boleto. Então. É boleto. E vou enviar. Configurando. Faturamento. Já vai me dar o boleto aqui. Eu vou simplesmente fazer o download. E pagar. Tá carregando. Existe esse bug aqui. Tá? Não sei porque ainda não ajeitaram. Coloca em ignorar. E bota aqui para fazer download. Certo? Vai processar aqui. Vai baixar o seu boleto aqui. No canto esquerdo. No seu navegador. Você simplesmente clica em cima dele. Tá aqui o seu boleto. Paga ele normal. Como qualquer outra conta. Lembrando que o vencimento. Ele é muito extenso. Tá? Então pode ser que você acabe fazendo o agendamento. Coloque para pagar no mesmo dia. Se você está pagando nos dias úteis. Segunda a quinta. Vai cair no dia seguinte. Agora se você fizer pagamento dia de sexta. Só vai cair na segunda. Se você fizer pagamento dia de sábado ou domingo. Só vai cair na segunda. Presta atenção nisso. Concluir. E é isso. Parabéns. Está tudo pronto. Revisaremos sua campanha em até uma hora. Depois que sua campanha for aprovada. Você poderá editá-la. E verificar o processo dela. Explorar sua campanha. Tá configurado. E lembra que eu ia falar sobre. A ferramenta de palavras-chave. Já fiz vídeo aqui no canal. Só sobre isso. Então pesquisa aí. Aqui. Nessa ferramenta aqui em cima. Tem aqui. Planejador de palavras-chave. Se você colocou poucas palavras. Ou não sabia o que colocar. Aqui. É que você vai estudar. Já era para ter essa ferramenta. Lá naquele momento. Porém. Não tem. Então. Você vai entrar aqui. Vai clicar em descobrir novas palavras. E vai colocar aqui. Por exemplo. Criação. Que é o nosso termo. Que a gente utilizou. Né? De sites. E ver resultados. O sistema vai processar. O que é que tem mais busca. Com isso. Você vai saber o que tem mais audiência. Beleza? Campanhas aqui. Está a nível Brasil. Né? Mas a gente fez. Não foi em Fortaleza. Então vamos colocar aqui. Eu quero saber. O que tem mais busca em Fortaleza. Por criação de site. Só Fortaleza. Aí ele mostrou aqui. Então. Médio de pesquisa mensais. Você vai clicar aqui. E ele vai te dar. Do maior. Para o menor. Então você vai pegando. Essas palavras chaves aqui. Vai colocando. Aí num bloco de notas. Abrei aqui. Um bloco de notas. Vai colocando. Vai escolhendo. E vai colocando. Certo? Vou pegar só três. Só para vocês. Terem noção. Pega. As que tem a ver. Colocando. E depois. Eu boto só aqui. As aspas. Certo? Seleciono tudo. Volto aqui. Para a minha campanha. Minha campanhazinha. Certo? Vou voltar aqui. Aqui está a minha campanha. Campanhas. Marketing digital. E bem aqui galera. Tem aqui. Palavras chaves. Está vendo? E aqui eu vou adicionar mais. Porque eu estudei lá na plataforma. Né? Coletei mais. Grupo de anúncio. E vou colar. Essas aqui. Simplesmente. Tá? Só um exemplo. Para vocês. E aqui o sistema. Automaticamente. Já puxou mais. Está vendo? E vou. Salvar. Fechou aí. Quer aprender nível avançado? Confere os vídeos do canal. Valeu. Então galera. Eu espero ter te ajudado. Com o passo a passo. De como criar uma conta do Incrível Zero. E não esquece de passar lá na loja. Tchau, jen. E aí Eu toquei. E aí E aí E aí